Hoje aqui nós vamos falar sobre perdão, perdoar por quê? Esse porquê aí, ele vem em muitas coisas, né? Porque eu tenho razão, porque eu não fiz nada, porque eu fui ferido, porque eu que sou a pessoa que o outro prejudicou, porque eu sou mais santo, e esse porquê aí eu não. Então hoje nós vamos falar perdoar por quê? E para isso nós vamos ler um texto aqui, que é muito forte, que o Senhor fala em Mateus 6, de 9 a 15, fala assim, Portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Perdoar é o ato de absorver alguém da sua culpa ou dívida. Então, no grego essa palavra quer dizer deixar livre, soltar, despedir e mandar embora, né? Deixar livre, aí fica livre os dois lados, né? Quem perdoa, livre o outro e fica livre também, né? É verdade. Aí esse livramento aí é duplo, tá? Então nós temos aqui, Rogério, o primeiro aqui, perdão não é esquecer, né? O pessoal muitas vezes acha, não, esqueci e tal, não, já esqueci. Você perdoa o fulano, não, já esqueci, não esqueceu nada. Na hora que vai lá e toca lá na ferida, aí aquele esquecimento vem tudo à tona, tá? Então, né, nós sabemos isso. Lembrar a ofensa ou ferida de maneira que ela continue afetando o relacionamento emocional. Não é perdoar, mas é lembrar a ofensa como fato, não é? Que aconteceu e que isso traz um efeito emocional no relacionamento, né? É questão de perdoar. Então nós temos que ver até que ponto, né? Que você acha que você cobriu isso. Essa questão de perdoar, eu vou esquecer e você botar uma coberta em cima e depois, é igual tapete, depois você levanta e ele tá cheio de cisco lá de baixo, entendeu? Tá tudo lá. E aí, assim, faz com que as pessoas, na realidade, vivam uma hipocrisia, né? Na realidade, não é uma hipocrisia. Porque todas as vezes quando se depara com a pessoa, não é? Então, assim, é difícil. Então, perdoar não é esquecer, não tem nada a ver. Muitas vezes, não é? Muitas vezes, nós vamos lembrar do fato. Só que o fato não vai trazer mais dor ou muitas vezes não vai gerar mais inconveniência quando você está junto da pessoa, não é? Então, o verdadeiro perdão, quando a gente perdoa, né? Deliberadamente mesmo e lança toda a dor, todo o sentimento de, seja qual for a situação, traição, não é? A gente lança isso no Senhor. Então, mesmo que seja uma situação muito dolorida, na realidade, a gente pode saber que o Senhor arranca isso, não é? Eu posso lembrar, mas isso não me traz mais dor, não me traz mais, sabe? Não suscita mais aquela ferida que está encoberta nesse caso, né? Isso, isso aí dá um mal cheio danado. Vai segurando, segurando ali e depois a coisa vem, né? E mulher é danado fazer isso, né? Em conjugal, né? Jogar na cara do cara, ó, você fez isso. Homem também faz, tá? Não é só mulher, não. Mas a mulher, ela joga, olha aqui, ó. Está aqui, você fez isso. Você levanta aquela lista enorme e fala que perdoa tudo, né? Isso aí é um... Tudo perdoado. Tudo perdoado. Perdão não é também um sentimento, você entendeu? É uma coisa pensada, proposital, é uma decisão da vontade. Então, perdoar não é, ah, eu senti que eu devo perdoar, eu tive sentimento, né? Eu senti no meu coração. Ou o inverso, né? Eu não estou sentindo, né? É, ou o inverso também. Eu não estou sentindo também de perdoar, não é? Pode falar, não estou sentindo e pronto. E tem gente que fala isso mesmo, eu não estou sentindo de perdoar e não vou perdoar, não é? Então, muitas vezes pode ser um sentimento. E aquela coisa que vem dentro assim, ah, por emoção naquele momento, aí vem aquele sentimento de emoção e você fala assim, vou perdoar. Mas você vai ser levado pelo emocional, aí sai lá fora que eu já vi pessoas falando, não perdoei nada, só fiz aquilo ali por conta do momento ali, para mim não ficar feio com as pessoas, entendeu? Aí vem um sentimento também. E esse sentimento que vem, que é pior ainda, que assim, eu senti de não perdoar. Isso aí também é terrível, não é? E a gente tem que entender isso e compreender que nós temos que perdoar. A palavra manda perdoar. Bom, Guerra, temos aqui algumas participações. Bom dia, pastores abençoados. Gostaria de saber tudo o que acontece na nossa vida. É permissão do Senhor? Até mesmo quando vamos fazer um exame e não conseguimos fazer, não é? É permissão de Deus? Fiquem na paz. E aí, Guilherme? Bom, nós temos três inimigos, o mundo, o diabo e nós mesmos. Muitas vezes a gente acaba gerando, não é? Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes nós é que somos o impercírio das coisas. E aí, a gente fala assim, não, está no controle de Deus e Deus permitiu isso. Nem sempre, nem sempre eu creio que é a vontade de Deus. O pecado, por exemplo, não é a vontade de Deus que a pessoa pede. E muitas vezes ela pede, não é? Então, Deus pode pegar aquela situação e tornar ela em bênção na minha vida ou colocar para que eu venha aprender sobre aquilo. Não é? Deus pode. Você pode trabalhar isso e fazer com que eu prenda. Mas não quer dizer que é a vontade de Deus. Deus não quer que nós pecamos. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente ande em santidade. Faz assim, ser de santo como eu sou santo. Não é? Então, nós temos que entender isso. Ok. DDD75, bom dia. Paz do Senhor, amados. Meu nome é Magda. Olá, eu sou de Itaberaba, da Bahia. Como faço para participar da escola intensiva da Clínica da Alma para o mês de junho? Não é junho, é mês de julho, mês 7. A escola intensiva acontece sempre no período de julho, mês 7 e janeiro. É uma semana inteirinha de, intensivamente, você faz um módulo da escola, que é a escola dividida em três módulos, e cada módulo tem 16 temas distintos. Então, da forma extensiva, é duas vezes por semana, dois meses. E a intensiva é em uma semana, você faz, então, os 16 temas, um módulo, né? Porque você vai ter aula à tarde, à noite, então, na verdade, não é uma semana, são cinco dias úteis, né? É segunda até sexta-feira. Mas é no mês 7, é a segunda semana do mês 7. Então, sempre as escolas intensivas, elas acontecem na segunda semana, ou de julho, ou de janeiro. Isso você já pode se programar, né? Nós sempre temos esse período para justamente proporcionar às pessoas de outras cidades, de outros estados que vêm participar, e elas podem tirar essa semana e estar conosco, tá bom? Mas, maiores informações, envia um e-mail para a gente. Então, é mclinicadalma.gmail.com, é o nosso e-mail. Envie um e-mail pedindo as informações, valores, forma de pagamento, que a gente vai responder para você, tá bom? Ok, vamos lá, Gué. Olha, nós temos aqui, perdão não é fingir. Temos que encarar a realidade, tirar o orgulho, abrir o coração. Não adianta fingir e deixar o outro achando que foi perdoado. Exato. Não é, eu vou fingir que perdoa. Tem gente que fala assim, ah, eu perdoei só para ficar livre da pessoa. Você entendeu? Vai lá e perdoa só para ficar livre. Ou eu perdoei porque eu sou um cristão, eu tenho que perdoar. Realmente tem que perdoar, sim. É o mandamento, mas perdoar de coração. Ir lá e fingir, isso é hipocrisia. Então, nós não devemos fazer isso. Muitas vezes a pessoa sai enganada, tá? Que você perdoou, e depois descobre que você está descendo a lenha nela. Aí fala assim, nossa, o fulano falou mal de mim, ela falou que tinha me perdoado. Sabe, isso é hipocrisia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perdão é liberar o coração, é deixar aqui de lado. Acabou, você limpou aquilo ali. É a mesma coisa, você passar uma borracha naquilo. Não tem mais que tocar naquele assunto, não tem que reclamar com as pessoas, não tem que murmurar, não tem que falar mal do outro. Se você perdoou, por que você vai falar mal? Então, isso aí tem que se acabar. Então, não vem fingir que perdoou, tem que não que você está sendo hipócrita. É verdade. Olha, nós temos a participação aqui, Guerra. Graças e paz, bom dia. Meu nome é André. Eu peço oração por mim e minha família. Eu sou de Cornélio Procópio, inteiro do Paraná. Acompanho sempre a Clínica da Alma. Perdão é essencial em nossas vidas. É verdade. Deus abençoe. E nós sempre falamos que o perdão é sobrenatural. Porque depender do natural, da motivação do Rogério de livremente perdoar, quando a gente é fortemente traído, difamado ou tantas outras coisas, não é fácil não. É só através da ação do Espírito Santo de Deus, não é? E a gente poder olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, entendendo que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazem. Foi o que Jesus falou ali na cruz dele. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. E é verdade. Muitas vezes nós temos que ter esse olhar. Pai, perdoa-lhes porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo, não me conhecem, não é? E estão falando ou agindo, fazendo coisas que verdadeiramente não conhecem. E muitas vezes estão sendo insufladas pelas trevas para fazer determinadas coisas. Ok. DDD 67, o nosso amigo atleta lá da academia, o Magno, o grande Magno. Estamos ligados aqui no programa. A bênção de Deus em nossas vidas. Olhe por nós, estamos assistindo. Eu, o irmão Léstio, minha esposa Dayana, meus filhos Murilo e Danilo. Deus abençoe. Um grande abraço para vocês, viu, queridos? Quem sabe, né? Um dia nós vamos aí treinar. O Guerra já está se preparando. Já está. É, já está, né? Aí, ó. Levanta a mão de beijo. Ai, Jesus amado. Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui também, perdão, não é voltar ao passado. Você tem... Ih, velho. Isso é terrível, né, Rogério? Muito. Trazer de volta as ofensas do passado, isso é desenterrar de fundo. Traz o trem lá com mau cheiro e joga na cara do outro. A pessoa fala assim, pô, mas fulano me perdoou. E agora vem recordar tudo isso de novo? Não é? Então, são situações. Muitas vezes o ambiente está até legal e, de repente, joga na cara do outro cara. Termina aquilo, tira a graça da pessoa. Então, meu querido, perdão não é voltar ao passado. Não é? Muitas vezes a pessoa começa a recordar a coisa. Se você perdoou, tira aquilo da mente e limpa aquilo. Eu sei que tem coisas que é igual, antigamente se falava, quando o leite quente cai na pessoa e depois a pele fica brilhando assim, né? Aí a pessoa passa a mão ali, ele sabe que o leite cai ali. Mas aquela ferida já está curada, não dói mais. É como se fosse isso. Você perdoou, aquilo não dói mais em você, aquilo acabou. Aí você vai lá em qualquer briguinha, vai lá e busca aquele lixo lá e joga em cima da pessoa de novo. Isso não é certo, isso não é benéfico, tá? Aí muitas vezes a pessoa chega e pede perdão, o outro já faz de coração fechado, que sabe que daqui a pouco vai jogar na cara dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.